Essa é a capa da revista The Economist, uma das revistas mais importantes do mundo. E não é de hoje que em suas capas ela faz muita revelação do que vem pela frente. Os despertos, que hoje são taxados de teóricos da conspiração, sempre ficam muito atentos ao que essa revista coloca em sua capa. Não é de hoje que nós acreditamos que há um motivo para isso, que os donos do mundo sempre avisam antes de fazer. Foi assim na abertura dos Jogos Olímpicos, só para você ter uma noção, que eles usam tudo e qualquer coisa. Se via essa grande figura, grande, simbolizando uma bruxa para muitos, mas que pode ser o próprio falecimento. Você também vê uma enorme guilhotina ali no palco, erguida, e diversas crianças acamadas, dançando com grandes injeções, estavam os dançarinos em forma de médicos. Logo em seguida, você sabe o que aconteceu no mundo. Então essas coisas, quando você fala, meu irmão, principalmente para aqueles que não estão despertos, que é o gado idiota, o gado imbecil, eu já não tenho muito respeito nem carinho pelo gado, eu quero mais é que o gado se exploda. Mas o gado vê tudo isso aqui como uma coisa normal e ri de você. Quando você começa a pesar muito sobre isso, os caras ficam rindo. Lá vem o cara de novo das conspirações, né? Vai procurar algo útil para a tua vida e você está fazendo. Quem não está é ele que continua sendo o gado. Essa imagem aí que você está vendo, ela simboliza bem isso aí, né? Não há conspiração, não seja tão paranoico. E o que é que você vê ali? Todos nós, é fato, que a gente já foi gado também. Porém, meus irmãos, o gado gadoso é diferente. O gado gadoso insiste e defende o sistema. Eu lembro até do seu Madruga. Acho que é muito difícil amar os inimigos. Mas amar os idiotas é quase impossível. O que será que ele quis dizer? É bem isso, meus irmãos. É assim que eu tenho me sentido e sei que muitos de vocês também. Porque a gente avisa e eles fazem justamente o contrário. Esse vídeo de hoje foi produzido com duas dicas. Uma do nosso irmão Daniel, um abraço forte para ele. E a outra para o nosso irmão Silvio Almar Ramos, um abraço a ele também. Na capa do Té Economista está dizendo o seguinte. Té Next Housing Disaster. Traduzindo em português, o próximo desastre habitacional. E aí, você vê na capa que ela auto se explica. É sempre a mesma narrativa. Você, eu, humanos. Nós somos os culpados de tudo. Por simplesmente existirmos. Por precisarmos de casa, lugar para morar. Então você vê aí na capa como se nós tivéssemos engolido todos os recursos. Somos responsáveis pelo desastre. Esse desastre que mesmo como nós mostramos no nosso vídeo. Acontece em um país bilionário. Por culpa de teste que eles mesmos vêm fazendo. Se você não assistiu o nosso vídeo. Assista. É isso aí. Não se brinca de Deus. Dubai usa ciência para manipular chuvas e ganha tempestade histórica. Nós mostramos. Nós fizemos esse vídeo. E falamos das incoerências da grande mídia. Em diversas matérias deles. Eles apontam que eu e você somos culpados. Mesmo os caras lá soltando diversos elementos nas nuvens. Foi simplesmente as autoridades daquele determinado lugar. Dizer que não. Nós não fizemos teste nesse dia. Então não fomos nós. E a mídia dizer sim. Senhores. É isso mesmo. O culpado é o povo. Você que tem sua casinha. Eu. Somos nós os grandes culpados. Precisamos eliminar carbono. Não é assim que eles dizem? Mas nós somos carbono. O gado nunca vai acreditar nisso meus irmãos. E se acredita. Na verdade nem se importa. Acha que deve acontecer com os outros gados. Mas com ele não. É a mesma coisa do gado que vai para o abatedor. Ele vê lá a porta do matador. Ele sente o cheiro. Ele sabe o que está acontecendo ali. Mas ele imagina que com eles não vai acontecer isso. Apenas no momento final. Ali no curral. É que eles começam realmente a ter noção. Do que vai acontecer. Até teve um boi. Que foi salvo por conta disso. Porque as expressões que ele fazia. Lágrimas nos olhos. Desesperado. Fez com que o dono dele tivesse pena. E disse não. Esse daí. Ele agiu de uma forma diferente. Porque foi um gado desperto. Né. Então. O próprio fazendeiro teve pena. E poupou a vida dele. Parece que até hoje está vivo. Né. Não sei se vocês lembram. Isso foi matéria. A gente comentou aqui também. Né. Porque quando ele percebeu. O que realmente ia acontecer. Ele se desesperou. Né. E era um animal. Né. Um gado. Né. Parece que tem animais que realmente superam seres humanos. Cada dia a gente acredita mais nisso. Até aqui. As pessoas normais vão dizer. Olha. Mas não tem porque se preocupar com isso. Se a gente for se preocupar. Com capa de revista. Né. Capa de noticiário. A gente vai enlouquecer. De fato. Eles têm razão. O problema é o cenário que está sendo montado. Esse é o grande problema. Quando você vê essa matéria aqui. Do Poder 360. Que diz. Embaixador no Irã. Orienta brasileiros a estocar água e alimentos. Eu gosto da mídia do Poder 360. Né. Uma mídia melhorzinha do que as outras. Porém não deixa de ser grande mídia. Né. E é claro que esse título aqui. Ele é apelativo. Porque a embaixada brasileira no Irã. Recomendou a brasileiros que moram lá. Ou seja. Ao povo de lá mesmo. Não ao povo daqui. Como o título da matéria faz parecer. Aqui no nosso canal. A gente trabalha com a verdade. Sempre com a verdade. Essa matéria inclusive. Ela é 19 de abril. E eu posso resumir lá aqui. Né. Que eles inclusive acham. Que não precisam se preocupar. Com as respostas. Né. A agressão que eles fizeram. A Israel. Que eles não precisam se preocupar com a resposta. Porque sabem. Né. Que Israel tem honra. E não ataca civis por atacar. O que a mídia brasileira imunda. Né. E nojenta tem falado. É os próprios maldoristas. No meio daquele povo. Que ataca o povo. E coloca na conta. De Israel. A grande verdade é essa. Né. Mas infelizmente meus irmãos. É para manter a discussão. Né. Já disse para vocês. Que se as imagens fossem publicadas. Essa discussão acabaria na mesma hora. Como aconteceu com os chefes de estado. Né. Quando os caras chegaram lá. E foi feita a reunião. Até aqueles que estavam meio assim. Não. Mas vamos vir. Quando viram as imagens. Disseram realmente. Não tenho o que falar. Né. Então é isso. Agora quando você junta esses cenários aqui. Né. Essas matérias. E o próprio comportamento que você está observando no mundo. Meu irmão. Aí você sabe que os recados estão sendo dados. Grandes mudanças. Que não nos inclui. Né. Porque as vezes a gente fala. Não. Vai vir grandes mudanças. Aí as pessoas dizem. E por que não mudar? Agora não está bom. Então vamos deixar mudar. Só que essas mudanças. Meus irmãos. Não incluem você. Não incluem eu. É uma pena. Que a gente não possa passar. Né. As tais novas conspirações. Mas eu vou dizer para vocês. Tem lugares. Né. Continentes inteiros. Na lista desses caras. Que simplesmente não deveria nem existir. E que a existência das pessoas nesses lugares. Na visão de certos membros da elite global. Prejudica. E é uma ameaça para os outros. É nesse nível. Né. Que os caras enxergam a vida alheia. É nesse nível aí. Nesse patamar. E é justamente essa turma. Esses anjos. Né. Que estão preocupados aí com o planeta. Estão preocupados com a nossa saúde. Estão preocupados com a nossa alimentação. É o principal. Né. A nossa alimentação. Como você vê nessas imagens aí. Né. É a proteína que eles querem que você use. E que eles dizem que essa sim. Né. É sustentável. Saudável. Né. É essa aí. Tira de lavas. Né. Eu lembro de ter visto em encontros da cripta. Né. Um cara que comia bastante lava. E depois ele explodia em lava. Né. Tem outro filme mais famoso. Envil Deade. É. Aqui no Brasil. É A Morte do Demônio. Naquele filme eles mostram também. Como seriam os demônios. Embora digam. Não. Mas é um filme cômico. Nunca foi. Ali mostra a realidade do submundo. Como é que eles se comportam. Né. Sempre loucos. Sempre ali rindo. E sofrendo. E se machucando. É o tempo todo assim. Então ali é uma descrição exata deles. E tem uma parte também que você vê. As lavas saindo daquela criatura. Né. Então assim. São coisas meus irmãos. Que tem a ver com o espiritual. E que estão sendo trazidas para nós. Como a coisa mais natural do mundo. Afinal de contas. Como eu já disse para vocês. Esses caras controlam grandes grupos financeiros. Eles tem de fato a ciência do lado deles. Trabalhando para eles. O grande problema é esse. A grande prova disso. Você vai. Né. Precisa de um profissional desse. E eu não estou criticando a classe. Claro que não todos nós precisamos. Mas. Você sabe que. Por mais que simples que seja o seu problema. Eles vão sempre receitar para vocês. As coisas que o sistema cria. Jamais vão passar produtos naturais. Você pega os índios. Você pega as pessoas de sítio. Né. Que moram mais isoladas. Eles tem uma eva. Eles tem um chá para cada problema. E conseguiam chegar assim. A 80, 90, 100 anos. Né. Chegava uma velhice muito grande. Infelizmente até isso também. É contado de forma errada. Eles pegam ali crises que aconteceram. Pessoas que moravam mais no centro. Né. E faz o levantamento. Olha aqui ó. As pessoas estão vivendo mais hoje. Mentira. Não estão. Elas estão vivendo mais dessa conta que é feita. Né. Sem levar em consideração. Inclusive. As pessoas que nem sequer tiravam registro. Tenham pessoas que nasciam e faleciam. Trabalhando na sua própria terra. E se enterravam por lá mesmo. Né. Longe de qualquer estatística do sistema. Mas isso também não é levado em consideração. Porque a história é feita por aqueles que vencem. Né. E com isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Senão a gente vai acabar entrando em outros assuntos. E aí acaba confundindo. Né. Principalmente quem chegou agora. E aí resumindo nossos vídeos. Meus irmãos. Você que realmente teve acesso. A o nome dos bois. Né. A esse tipo de conteúdo que ainda está tendo. Né. Você vai ser uma pessoa diferenciada. E você vai ver ao longo do tempo. Principalmente os mais jovens. Que à medida que o tempo for passando. Esse tipo de pensamento. Essa forma de ver o mundo. Ela vai sendo cada vez mais criminalizada. Como acontece hoje com o próprio cristianismo. Muitos cristãos não querem perceber. Mas o fato é que. Se interpretar a bíblia como ela está ali. Em diversas passagens. Hoje a pessoa vai presa. Né. Então já está acontecendo. O que o Jean Wyllys propôs. Naquela época a gente fez vídeo. Lá para 2014. De censurar trechos bíblicos. Acabou acontecendo. Por força do martelo. Ele não conseguiu fazer aquilo ali. Realmente pegar a bíblia. E reeditar ela. Mas tornou impossível. Que você fale daqueles trechos. Né. O que tem de pastor e padre. Sendo processado. Indo parar na cadeia mesmo. Por conta disso. Não está no gibi. E quem frequenta alguma igreja. Quem tem mais amizade. É mais íntimo de um pastor ou padre. Já fez essa pergunta. E sabe que o que eu estou dizendo aqui. É verdade. Como eu tenho. Tanto amigos pastores. Como padre. E eu sei bem disso. Enfim meus irmãos. É assunto para outros vídeos. Como vocês sabem. E eu sei bem.